Na imagem dá pra ver o carro da vítima estacionado. É este Voyage Prata. O homem com camiseta de time vem andando pela rua e se aproxima do veículo. Ele espera os carros passarem para conseguir abrir a porta. O criminoso aparece do nada, de trás do muro. Ele atravessa por entre os carros e surpreende a vítima que tinha acabado de entrar no veículo. O assassino de capuz atira a queima-roupa no homem e depois sai correndo. Veja mais uma vez a ação que parece até cronometrada. O atirador aparece na esquina bem no momento em que a vítima está de costas. Corre em direção ao homem e atira assim que ele senta no banco do motorista. Não dá tempo nem de fechar a porta. O crime aconteceu por volta de meio dia e meia no bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Ricardo Maciel, de 58 anos, foi baleado no peito e na cabeça. Ele morreu na hora. O corpo da vítima ficou caído dentro do veículo. Policiais militares, civis e polícia científica ficaram até tarde no local. O capitão Simões falou ao vivo sobre a ocorrência no Brasil Urgente. O pessoal que ligou para a gente informou que tinha ouvido disparos de arma de fogo. E outras ligações também entraram informando que um indivíduo tinha se aproximado do carro e feito os disparos. O caso foi registrado como homicídio e o DHPP assumiu a investigação. Imagens de câmeras de segurança da região e relatos de testemunhas podem ajudar a identificar o atirador. O carro da vítima foi periciado. Ricardo era motorista de ônibus e trabalhava com equipes de futsal. Nas redes sociais, a Ecumênicos Americanópolis mudou a foto do perfil e escreveu um texto em agradecimento à vítima. Abre aspas, obrigado por todos esses anos de dedicação, entrega e parceria com a nossa equipe. Mesmo não sendo um ecumênico de raiz ou não entrando em quadra como jogador, foi talvez o maior exemplo de dedicação e carinho que tivemos na caminhada. A nossa instituição nunca te esquecerá. Fecha aspas. Em contato com uma sobrinha de Ricardo, ela disse não saber se o tio estava sendo ameaçado. O velório dele não foi aberto à imprensa.